IT, IT, LATIA, LATIA, RAPO, RAPO Vai levanta a mão Copia, copia, copia ainda gente Copia, copia, mas estamos sempre à frente Copia, copia, copia ainda gente Copia, copia, mas estamos sempre à frente Toma, toma, toma A casa caiu e o bicho tá pegado A concorrência falou, não é mais fácil copiar Primeiro visão inveja, olha a foto, faz a foto Certo, mundo se a cantado, é que tudo se a cantar Tudo que, tudo baixa, pega o cúdito, échei Ai, eu tô te saque, e isso é saco a tua fiesta E a chau, tá lorado, temi com a la pena Que a mamãe, se o bota, temi com a tomar E o sudo pangalo, ali, na tatu, hali, ali E o sudo pangalo, ali, na tatu, hali, ali Que a chau, tam ea corcula Arfagula, arfagula, arfagula Yeah, cu amila, cu amila Dia pela ropa da PHI, na своia mulherelaoa Ajar a sangue, centran-se toarla Radfagula, arfala, arfagula Rebo, ei cu amila, ropa da PHI salva azaila Albeam, albeam, music andal Mupi, albeam, music andal O que é isso? 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 O que é isso?